17 de março de 2023, aqui no sítio Trapiá, aqui no sítio de Peixico Porfiro município de Cuarnov, sítio Trapiá, município de Cuarnov o rio tá toda barreira, barreira aqui é o poço conhecido como Poço das Tumatas bora, compadre, atravessa aí, ó bora, compadre, Sandro, atravessa aí o riacho faça a reportagem aí ao vivo diretamente da Quixaba de Frei Martinho hoje é 17 do 3 e está riqueira oi, 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 o Tchau, tchau. Tchau. Tchau.